Não, 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 não. Vamos lá, gente, não vai ficar assim, né? Ixi! Olha a mão, meu filho! Eu sou a Belie, meu filho! Sou a Belie, quem? Olha a nossa. Você está lá para dançar, gente não paga, né? É muito rápido, né? É muito rápido, né? É muito rápido, né? A roupa do jeito do... Esse é aquele do... Opa, que ela sabe? É, é. Não tem no sacanato, tá? Não. Eu digo em 2014, mas eu tô com a carnazade de 2012. Vai, Voo! Vai, Voo! 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 Meu Deus! Meu Deus! Não! Ai, está tudo logo! Não, 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 não.